Novas regras vão garantir mais direitos dos consumidores de serviços de telefonia, internet e TV por assinatura. Entre as mudanças estão a possibilidade do consumidor cancelar automaticamente um serviço e a validade mínima de 30 dias para crédito de celular pré-pago. A operadora contratada para fornecer serviços de telefone fixo, banda larga e TV por assinatura A operadora sempre cumpriu os contratos, mas em novembro de 2013, quando o servidor público tentou cancelar um dos serviços, o que poderia ser resolvido numa ligação telefônica de alguns minutos, acabou se transformando num problema que precisou de três meses para ser solucionado. Você tem que ligar, ligar de novo, falar de novo, tanto é que quando eu estava explicando que eu queria cancelar, a ligação cair, eu tive que ligar novamente, esperar mais duas, uma hora, tanto é que eles falaram não, eu não quero mais saber de nenhuma proposta de vocês. Para resolver problemas como o vivido por Carlos Rogério, a Anatel divulgou novas regras que devem ser seguidas pelas empresas de telecomunicações. O cliente vai poder cancelar o serviço discando uma opção no menu do atendimento telefônico ou pela internet. Se a ligação cair, a operadora deve telefonar de volta para o consumidor ou mandar uma mensagem de texto. Os créditos de celular pré-pago vão ter validade de no mínimo 30 dias. As ofertas promocionais das operadoras não poderão ser apenas para novos assinantes. Clientes antigos também terão o direito de aderir a todas as promoções anunciadas pela operadora nos lugares onde a oferta for válida. As empresas devem informar no ato da contratação se o valor inicial é promoção, até quando ela é válida e quanto o serviço vai custar depois. Também devem ficar claros o tempo para a instalação do serviço, o que está incluído nas franquias e, no caso de internet, quais são as velocidades mínima e média garantidas pela conexão. O consumidor vai poder consultar na internet o contrato em vigor, as faturas e relatórios de consumo dos últimos seis meses, também pela internet, o consumidor vai ter acesso ao histórico de todas as reclamações, solicitações e pedidos de informação que fez a operadora por qualquer meio. Todas as operadoras de todos os serviços devem colocar à disposição, de forma padronizada, os preços de cada serviço e as condições de oferta. Não vai ser permitida a cobrança antecipada. O cliente só vai pagar depois de usar o serviço. Em 2013, a Agência Nacional de Telecomunicações recebeu mais de 3 milhões de reclamações contra operadoras de TV por assinatura, internet, banda larga e telefone fixo e celular. Com as mudanças, a intenção da Anatel é reduzir o número de queixas. A nossa intenção é que o consumidor tenha cada vez mais informações, a gente aumenta a transparência das informações para o consumidor para contratos de serviços e dá mais poder ao consumidor para resolver seus problemas quando eles existem. As operadoras vão ter um período mínimo de quatro meses para se adequarem às novas regras da Anatel.